Música E já está no ar a pesquisa sobre o ensino da história afro-brasileira nas escolas de Campinas. Apesar de já existir uma lei que obriga o ensino da cultura africana, ela não é aplicada na maioria das escolas do país. Desde o início dos anos 2000, um conjunto de leis e regramentos tem sido instituídos para orientar o ensino da história da África indígena e das africanidades nas escolas do país. E foi com esse objetivo que foi lançada a pesquisa entre professores, fruto de uma iniciativa integrada entre a Câmara dos Vereadores, a Secretaria Municipal de Educação, a Faculdade de Educação da Unicamp e a Pró-Reitoria em Pesquisa do Instituto Federal de Educação Tecnológica de São Paulo. O vereador Carlão do PT, presidente da comissão que analisa a aplicação do ensino afro-brasileiro nas escolas, falou do objetivo da pesquisa. O principal objetivo é que a gente possa ter um diagnóstico da rede municipal de educação para que a gente possa propor políticas públicas capazes de incentivar a categoria a aplicar essa legislação com o objetivo de ajudar no combate à discriminação religiosa, ao racismo que existe na sociedade campineira. Então nós achamos que vai ser uma ferramenta extremamente importante para balizar a nossa ação aqui na Câmara e o próprio executivo na aplicação dessa política. Segundo o Grupo Promoção da Igualdade na Diversidade, o preenchimento dos dados é ainda para as experiências singulares com a educação das relações étnico-raciais, para saber também as dificuldades, obstáculos, avanços, para construir um projeto cada vez mais sólido e um sistema de apoio ao trabalho do educador. Nós temos aí já dois anos discutindo com o executivo, que também tem sentido muita dificuldade na aplicação da lei. Nós precisamos ter esse diagnóstico na mão para propor políticas adequadas que convençam os professores, que capacitem os professores e os profissionais de educação. Então nós acreditamos que uma forma de contribuir com a administração pública é a gente ter um diagnóstico correto para poder propor as políticas corretas, no sentido de fazer com que as escolas públicas, municipais, estaduais e particulares possam aplicar essa lei, que é uma ferramenta extremamente importante para a sociedade. O link para a pesquisa é educaçãoconectada.campinas.sp.gov.br O link para a pesquisa é educação de educação pública.